Como que faz pra gente, cara, curtir mais a jornada, cara? Como que faz pra gente tornar... Não sei se essa palavra é um pouco mais leve. Falar, cara, porra, é muito bom isso daqui. E ir fazendo passo a passo até chegar no grande objetivo. Mas, cara, curtir. Não ficar botando a felicidade só no objetivo final ali. Como que a gente... Pra viver uma vida mais tranquila também, né, cara? Eu tô ficando careca aqui. Também. Nisso aí não... É difícil, cara. Mas, cara, eu realmente acho que a felicidade, ela não é um lugar aonde a gente vai chegar. Não é que a gente só chega lá numa idade, ou depois de uma conquista, ou depois de ter feito uma coisa que você queria fazer. Eu acho que a felicidade é muito mais o caminho do que o destino. A gente fica muito preocupado em aonde você vai chegar. Você vai fazer uma entrevista de emprego, eles perguntam. Aonde você quer estar daqui a cinco anos? Até mesmo durante o trabalho, te perguntam isso. É uma pergunta que eu não tenho resposta até hoje. É, não dá pra saber. E não é que eu quero, eu vou visualizar aquilo ali, e tem que ser aquele lugar. Não é um destino. O que eu quero é um caminho aonde ao longo dele eu consiga impactar positivamente muita gente, aonde eu consiga aproveitar, aprender, ir moldando, e que vá nessa direção aqui, ó. Tá vendo essa direção? Eu quero ir nessa direção. É pra lá que eu quero ir. Agora, onde exatamente eu vou chegar, isso menos importante. Mais importante é que o caminho seja aproveitado. E aproveitar o caminho significa aproveitar os dias alegres, os dias tristes. O dia que deu certo, o dia que deu errado. O dia que a gente fechou um grande negócio, o dia que a gente perdeu um grande negócio. O dia que a audiência do podcast foi incrível, como hoje, ou o dia que pouca gente existiu. Sim. Mas faz parte. E entender isso, e andar com essa mentalidade, eu acho que muda o sentido das coisas. Essa é a dica que eu deixo. E você entende isso? Tem uma professora de Stanford, chama Carol Dweck, ela escreveu um livro chamado Mindset, e uma das coisas que ela sacou aí, que todo mundo depois testou, testou, e realmente tem a ver, é essa visão positiva com relação a tudo. É alguém que vê as vitórias, mas também os erros e as dificuldades, como algo massa, algo estimulante. E eu faço uma relação com crianças, porque quando o seu filho pode estar mega cansado, mas você diz pra ele, vamos apostar corrida até a esquina, e ele, bambu, e sai correndo. Quando você tem uma postura, olhar pro negócio com alta complexidade, e dizer assim, é só um passeio, é só um, é uma brincadeira, é um jogo. Ouviu, Titi, era só um passeio. Você olha pras coisas com mais disposição, com mais vontade de acordar mais cedo, com mais vontade, disposição de resolver os problemas. Então, todo esse processo, que de novo, a complexidade tá lá, mas tem uma forma mais eficiente de resolver, que tá aqui, não tá no outro. Então, essa busca de olhar, que a Carol Dweck chama de growth mindset, um aprendizado contínuo. Que bom que deu errado, mas eu vou, porque eu aprendi pra caramba. Ah, tirei oito. O que eu errei aqui? Caramba, aprendi mais duas coisas aqui, na próxima eu tiro dez. Mas esse constante, essa constante empolgação com o aprendizado, com as dificuldades e com as coisas boas da vida, é o que faz esse caminho ser mais gostoso. É, o cara empolgado. Tem um outro livro chamado Tribal Leadership, do Dave Logan, de 2008. Ele diz assim, mais da metade da força de trabalho é os sabotadores, os guerreiros solitários, o cara que pensa assim, não, eu sou bom, mas todo mundo na minha equipe não é, eles têm que melhorar muito e tal, eu levo essa empresa nas costas. Mas tem uma galera que ele diz assim, cerca de 29% da força de trabalho, que é o cara que olha ao redor e diz essa frase, nós somos incríveis. Que é o orgulho tribal que ele diz, que é altamente estimulante, altamente engajador, altamente motivador, em termos de bem-estar e felicidade mesmo, a gente sabe que quem trabalha feliz é 60% mais produtivo, tem menos afastamento por conta de trabalho, de doença no trabalho, fica mais tempo na empresa. Então, esses caras que olham ao redor e dizem assim, caramba, nós somos incríveis, são esses caras que conseguem degustar o caminho de forma mais suave e divertida. Mas no David Logan, nessa mesma pesquisa dele, tem um 2% que é o que eu mais gosto, que é a galera que ele chama de o inocente maravilhado, que é a galera que diz assim, tudo é incrível. Tudo é incrível é foda. Eu era um cara cínico, eu era um cara muitas vezes assim, amargurado pelas dificuldades da vida, pela dificuldade financeira da minha mãe, pelo meu pai ter abandonado ela grávida, achava que esse era o processo, pra eu me proteger, eu tinha que ser um pouquinho mais rígido e não me abrir pra esse deslumbramento. Mas daí vem uma menina que é um anjo de luz na minha vida, que é a Aurora. E a Aurora, eu pergunto o que você quer ser quando crescer, e ela fala, um unicórnio, papai. Então tudo pra ela... Os filhos mudam tudo? Tudo é incrível pra Aurora, e aos poucos eu fui me contaminando com essa forma de ver a vida e só me fez bem.